Mantenadas, vamos para mais um vídeo, estou aqui no Parque Baribí No vídeo de hoje eu trago para vocês um tour na Rênia Ele vai levar os looks que são novidades Quem é nova aqui no canal sabe que eu sou parceira da Rênia Então eu vou deixar no primeiro link para vocês aqui O link da Rênia para vocês aproveitarem os cupons da Rênia Me segue lá no Instagram, olha lá Os links não é de 10%, às vezes é de 20, 25% É um link vigente que tem no dia a dia E também, gente, eu tenho cupom de cuponomia Que também dá desconto para a Rênia Mas também dá para senhar Dá desconto para a Mário, para outras lojas Que vale muito a pena vocês conferirem Se vocês são fãs de cupom online Se cadastrar no cuponomia Que eu vou deixar aqui no primeiro link fixado Para vocês se inscreverem no cuponomia E aproveitar os cupons de cuponomia Agora é aquela hora que vocês compartilham esse vídeo com as amigas E vamos lá conferir Olha essa bolsa, gente Estilosa, não? R$159,90 Ela na preta também, olha Igualzinha a branca Acho que até combina mais, né? Sim, gente O preto combina mais com o branco, olha Gostaram, gente? Gostariam assim Olha que linda essa branca Com a alcinha dourada R$199,90 Amarelinha, olha R$159,90 Olha essa, que fofa, gente Bem delicadinha Bem delicadinha Cor R$199,90 Gente, olha que lindo Onça Eu acho que fica muito lindo você combinar onça com cores Olha esse roxo Olha esse roxo, que lindo que ficou Com essas travas Vou mostrar pra vocês no espelho Olha, gente Que linda que ficou Olha o brilho dessa sandália Maravilhosa, gente Esse vestido Ficou legal, né? O que vocês acharam? Combinou com o junto? Achei muito style Joga uma bolsa nessa cor aqui também Fica lindo, hein? Ai, muito bonito Imagina uma bolsinha, né, meu irmão? Nessa cor Beleza dessa sandália Que cor linda, gente Olha, o salto é alto Mas achei super confortável Não me incomodou O valor é R$179,90 Amei Olha os vinhos Ainda continua Saltinho menor Isso dá R$139,90 R$19,90 Vermelho também, gente Olha que graça Só que o salto é diferente Esse aqui é o salto do loco E aquele lá era Ó, esse salto é um pouco maior que aquele Aquele lá é um salto menor Primeiro que eu mostrei Vamos ver se o preço é diferente também Não, o preço é R$139,90 Só o mundo salto E olha o preto Ai, que graça Biquinho dele São todos em veludo Exceto esse Esse aqui não É couro Não é veludinho, não Esse aqui já é um verdinho, né E aí tem o verde clarinho também Verde militar e verde claro Deixa eu ver se esse aqui tem diferença Não, mesmo preço R$139,90 Ó Uma graça Meninas Eu estou aqui no provador da Renner E eu vou mostrar o lookinho Que vim de casa O lookinho que eu tava no vídeo anterior Só mudei o shopping Que ele estava no Patibatel Agora eu estou no Parque Shopping O body grip Que no Patibatel não tem Renner Então eu estou com esse vestido De leopardo Que é da Shein Gente, amo ele Usei só pra tirar foto Quando eu recebi ele E agora eu estou usando ele de verdade, né Olha a manga dele, gente Super confortável Maravilhoso Tirei a meia calça que eu tava, gente E tô com a mulizinha E a bolsa eu deixei aí no carro Acessórios são os mesmos Que eu tava no outro vídeo Vamos começar, gente Que esse provador tá incrível Vocês vão adorar Primeiro look, meninas Eu peguei um tricô Que maravilhoso Que esse tricô, gente Olha só os detalhes Essa rosinha aqui Me fez me lembrar da minha nona Minha avó faz essa rosinha aqui Igualzinha, gente Coisa mais linda E olha só Se minha avó estiver assistindo Não sei se ela me assiste Mas ela faz, gente Minhas tias certamente vão assistir E vão lembrar dela Olha que graça, gente E é um azul bem quindezinho Bem clarinho Adorei Uma lã bem gostosa Essa lã não pinica É a da Atelier Esse tricô Compusca, calça da Atelier também Ela é cintura média Porque tá no meu umbigo, né Tem vários botões aqui Ela não é de zíper É jeans mesmo Ela não tem lycra Então assim, gente Eu recomendo vocês pegarem o número de vocês Porque ela não estica Isso aqui eu peguei em tamanho É um que ficou larga pra mim Então, ó Tô sobrando aqui Na cintura tá larga Como vocês podem ver E sobra também aqui Pra mim teria que ser o número menor Eu lembro agora o número Mas eu já mostro pra vocês O número que eu peguei A cor dela é essa lavagem Bem escura E é um jeans bem rígido Sabe? Não tem nada de laçando, ó Nada, nada, nada Então é um jeans que é bom pro outono e inverno Que é um pouco mais grosso, né? Ele esquenta mais Atrás, o bolso dele é assim, ó Um bolso grande E ele tem esses recortes aqui Tem bastante de cinto também Esqueci de falar Tem bastante de cinto aqui E eu compus Eu achei que ficou legal A cor quendizinha Com jeans mais escuro Eu acho muito lindo, sabe? Jogar essas duas cores Um tom mais claro Com o mais escuro Eu acho que fica muito styling Então, a calça já tá aqui Eu peguei tamanho 40 da Atelier E o valor dela é 259,90 Ó, o tricô Ai, o tricô tá aqui O tricô Tamanho M Valor é 419,90 Gente, o valor tá Tá tipo mais caro que Zara, né? Mas é lindo Vamos para o próximo look Segundo look, meninas Eu mantive a parte de baixo Pra vocês verem que ela é um Essa calça é uma corinha É um coringa No guarda-roupa Pra vocês verem que uma calça escura Jeans Ela combina com tudo Gente, maravilhoso Esse tricô Olha só o trabalhado dele E ele tem um tecido gostoso Sabe aquele tecido macio? Uma delícia Ele fica justinho no corpo Ele é alongado Só que ele é assim, ó A barrinha dele, ó Mas olha que graça que fica Você colocando ele assim Fica bem estiloso, né? A manga dele também, ó É uma manga justa Nossa, veste muito bem no corpo Olha que graça que fica Ele desenha o corpo, sabe? Eu adoro roupa que deixa assim Que abraça o corpo Muito quentinho e gostoso Não é aquela lã que pinica, não Continuei com a calça Esqueci de mostrar Você vê que ela é coringa É escura Vai com tudo, gente Qualquer cor Qualquer peça que você colocar em cima Com a calça escura Você fica bem vestida Fica clássica, casual Que vai definir O seu estilo Vai ser a roupa que você usar E os acessórios Mas um jeans escuro Ele transita muito bem No guarda-roupa feminino A blusa O valor dela é 159,90 Peguei tamanho P E ela é da Cortelli Vamos para o próximo look Meninas O próximo look Para mim é intrigante Por quê? Eu peguei No cabide Aliás, eu olhei no cabide E falei Não Não é meu estilo Mas eu pensei Não vou provar Foi essa camisa Sabe quando você olha E fala Não é seu estilo Mas te dá uma curiosidade Para você provar Do mesmo jeito Provei, gente Eu amei Olha só Tem coisa que a gente acha Que é linda Que jura que é linda Coloca e não gosta Não tem coisa que a gente acha Que não vai gostar E coloca e se sente bem Por isso que eu aconselho Sempre vocês provarem a roupa Porque você olha no cabide Jura que vai ser que gosta Que vai ficar lindo Coloca e não gosta E ao contrário Também acontece Você olha Fala que é horrível E coloca e acaba gostando Não sei se isso acontece com vocês Mas comigo acontece direto E olha só, gente Eu vou dizer por que eu não tinha gostado Eu não gosto É algo que é super tendência É algo que é diferente São golinhas assim Só que eu sempre achei estranho Eu nunca achei legal Eu achei que parece Babador de criança Por que, gente, eu achei bonito Me julguem Mas tem gente também Que vai achar o ó Mas eu gostei Olha que graça Tem babadinhos aqui E eu gostei do tecido Da camisa Olha só É um tecido Que eu não sei se vocês conseguem ver Deixa eu mostrar aqui Todo trabalhadinho É um tecido gostoso Sabe Os botões todos Douradinho Da camisa E olha só A manga dela Só que ficou grande Pra mim Tá grande Porque tá largo aqui Tá grande E no comprimento Tinha que ser um número menor Mas olha que graça, gente Eu amo Esse estilo de manga Eu amo É um estilo vitoriano Já isso me agrada Muitíssimo Só aqui que eu confesso Que eu acho estranho Por causa do babador Mas eu amei, gente Gostei Achei que o caimento Ficou legal no corpo Ela é bem longa, ó Tampa o bumbum E aí eu coloquei Aqui pra dentro Pra vocês verem a calça Eu coloquei uma calça Que imita couro Dá pra usar com a calça de couro? Dá, gente Só que eu usaria muito Com calça jeans Imagina essa blusa aqui Com calça jeans Ficaria muito estilosa, sabe Aí vale um jeans claro Mamã jeans claro Mamã jeans azul escura Também fica linda Mas eu combinei com essa aqui, gente Então vamos agora aos valores Ai, eu amei Gente, muito linda Olha Então tá Vamos ver aqui o tamanho e o valor, né Ó, da Atelier Tamanho M Pra mim a P ficaria perfeita R$259,90 E a calça A calça tá larga também, gente Ó Ela ficou larga na cintura Tá sobrando aqui E nas pernas também tá sobrando Tá, olha Tá sobrando bastante, né Não sei se eu peguei em G Tem que ver aqui o tamanho Nem sei onde tá Nem sei se tem tamanho, gente Deixa eu ver Ah, tá aqui A calça, gente Peguei tamanho 40 Cortelli R$179,90 Ela não tem bolsa atrás Tá Ela veja assim Então uma 38 Pra mim ficaria melhor Ah, ela tem botão aqui E tem zíper aqui E ela é abaixo do umvigo Então ela na cintura Não me solta não E esse é o lookinho, gente Eu coloquei a blusa pra fora Pra vocês verem como fica Eu amei Vamos para o próximo Próximo look, menina Eu mantive a camisa por baixo Essa aqui é a golinha Eu quis manter por dentro Pra, né Não interferir na beleza desse colete E peguei esse colete Na cor burgadil Já provei ele da outra vez Na cor caramelo Confesso que fiquei louca Pra provar essa cor Que é uma cor que eu amo De utilizar no outono e inverno É uma cor que eu adoro E olha que graça que ficou Antes tive a calça de couro, né E olha como transita bem, né São peças que você casa uma com a outra Ou seja Todo mundo fala Roupa de outono e inverno é mais cara Tem de ser mais cara Só que se vocês comprarem roupa que transita Com tudo que você tem no guarda-roupa Ela passa a não ser tão cara Porque você vai ter Uma camisa que você pode utilizar ela sozinha Que fica linda Colocando um colete por cima como esse Já dá uma outra proposta Você utiliza ela por fora Joga uma calça de couro Tirando o colete Coloca uma mamãe jeans E essa camisa, gente Dá vários truques de style Coloca uma mamãe jeans com um cintinho Mais tendência de zebra E deixa metade da blusa por dentro Metade por fora Fica extremamente estilosa Então vocês não precisam ter Várias roupas no guarda-roupa É só brincar um pouco com o que vocês têm E acrescentar alguns acessórios Mas o importante é que as roupas Combine entre si E aqui tá uma super dica Olha que graça, gente Amei Esse é o último look que vocês acharam Vou dizer aqui quais são Minhas peças favoritas Antes de me trocar Que já tá fresquinha na cabeça Não é segredo Eu amei essa camisa aqui Que eu falei que é igual a lebabador Mas é maravilhosa Amei esse colete Ai, gente Eu gostei muito dos tricôs, hein Se eu tivesse que levar Eu pudesse escolher várias coisas hoje Eu escolheria a camisa O colete burgundy Essa blusa de tricô Que eu achei que ficou linda no corpo Ai, gente Essa aqui também Eu amei a cor, quem dizia E essas rosinhas aqui, ó Me fez lembrar da minha nona Eu levaria com certeza Então escreva aqui, meninas Quais são as peças que vocês mais gostaram Que eu adoro saber E eu vou ficando por aqui Que tem mais provador pra fazer pra vocês Um grande beijo Até o próximo vídeo Bye, bye E aí